E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui ó, da Cachoeira do Esmeril em Altinópolis A gente passou um sustinho chegando lá, mas foi tranquilo O carro, eu fui dar marcha ré lá, tava meio molhado, patinou Nós tomamos um susto, mas já passou Eu falei que eu vou olhar, não adianta olhar Eu vou olhar, você tem espaço lá atrás Estamos chegando aqui no mirante Da Cachoeira do Esmeril Aqui é um mirante, aqui onde eles fazem alguns esportes radicais Mas tem que ter muita coragem, meu Porque é alto o negócio, Deus me livre Quem tiver coragem é só vim, beleza? Nossa, meu Que coisa mais linda E agora um vouzinho aí com o drone O DJI Mini 2 Porque, nossa, de cima as imagens são muito lindas, né? Dá uma olhada Ali é, acho que é a usina, né? De energia E agora nós vamos pra Cachoeira Contemplem, gente, essa beleza É de graça A única coisa que eu peço é uma curtida, hein? E compartilhe o vídeo pra ajudar aí, ó É, pra ver esses lugares É só com drone pra chegar, ó É muito lindo, né? Meu Deus Olha, gente Que belezura, né? Meu Pai Eterno É, não tem nem palavras, né? Pra Pra falar, porque olha Que coisa mais linda, gente O que vocês acharam aí da Cachoeira? É Eu fiz com todo carinho, entendeu? E o que deu pra fazer foi isso daí Mas ficou bom, né? Eu acho É muito lindo, né? Olha A vista que a gente tem de cima Não é igual lá embaixo E vamos subir mais um pouco aí pra Pra ver como é que fica Olha, gente É natureza Linda, linda, linda Curte lá Compartilha Segue eu Se inscreve no canal E vamos lá pro próximo vídeo, hein? Olha lá Cês tão vendo? A gente tava lá embaixo Ó, perto daquelas pedras Ali é a parte de baixo E aqui é onde a gente tá agora É a parte de cima, ó É pertinho, né? Mas como é que sobe 60 metros de altura Aí você tem que voltar tudo Lá pela 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 estradinha lá Pela trilha E subir E pegar o carro Pra chegar aí Tem uma trilha aí que dá pra ir a pé Mas é meia É meia ingrime, né? Pra mim não dá não Com criança Aí tem que ser Voltei lá e peguei o carro Mas valeu a pena E compensa pela visão Pela visão Pela visão que você tem E vamos partir pro próximo, né? E um abraço aí Fui! Curte lá, hein? Por favor Obrigado! currei Things Acenas Legenda Adriana Zanotto